Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter lança serviço de delivery para concorrer com a iFood. Olha só, o Banco Inter não para de lançar novidades. Começou janeirão, fevereiro, março, explodindo de novidades. Recentemente liberou para os clientes da Apple Pay usar o cartão através da tecnologia por aproximação junto ao seu celular. E agora o Banco Inter quer disputar aí essa disputa sadia junto com a iFood. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilson Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens. Brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos. E aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express de Platinum Card, através dos consultores indicado por ele. Depois eu adquiri o Eluna Kindai Nuts Club. E por último, eu adquiri o Tudo Azul Visinfint. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lúcia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho. E assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! O Banco Inter vai lançar no seu super aplicativo aí uma tecnologia igualzinho ou parecido com o do iFood para poder fazer compras por delivery exatamente no seu super aplicativo. O Banco Inter, ele cada dia mais inova aí nesse super aplicativo. Foi como eu falei nos vídeos, né? Se nós tivermos que fazer um vídeo do super aplicativo do Banco Inter, vai demorar uma semana e não teremos condição de mostrar tudo o que tem no super aplicativo. Uma porque você imagina uma loja com americanas com mais de 30 mil itens, ficar falando um por um aqui é muita coisa, né? E aí o Banco Inter vai lançar o delivery. Vamos à nota então. O Banco Inter apresentou um serviço de delivery que competirá com aplicativos como iFood e Rappi. A Fintech oferecerá a opção Meio do Inter Shop, um marketplace que une ofertas de eletrônicos, passagens aéreas, gift cards e outros. Os pedidos de refeições e alimentos serão entregues em parceria com o Delivery Center. Lá, quando você fala marketplace no super aplicativo, você vai encontrar todas as ferramentas dentro do super aplicativo do Banco Inter, certo? Como acontece em outras categorias de produtos e serviços, o Inter Shop também oferecerá cashback no delivery de refeições prontas e alimentos de mercado. Os usuários já cadastrados no Inter podem aproveitar a conta para fazer os pedidos. O pagamento no cartão de crédito ou débito é feito diretamente no aplicativo. O delivery oferecido pela Fintech começará a ser testado em Belo Horizonte e será levado para as demais cidades em que a Delivery Center atua. O Inter Shop movimenta mais de R$ 1 bilhão. O Inter Shop registrou um volume de vendas de R$ 1,2 bilhão em 2020. No último trimestre de 2020, o marketplace cresceu 68% em relação ao período entre julho e setembro e movimentou R$ 632,4 milhões. Em termos de cashback, a plataforma devolveu cerca de R$ 50 milhões aos clientes desde o seu lançamento em novembro de 2019. É muita coisa, hein? O banco devolveu R$ 50 milhões para clientes através de compras aí no Inter Shop. É bastante coisa. A Fintech espera que o delivery de alimentos ajude o marketplace a se consolidar como uma solução única de produtos e serviços para o dia a dia. Os pedidos em restaurantes estarão disponíveis em mais de 250 lojas presentes no Inter Shop e poderão ser feitos pelo aplicativo e site do Banco Inter. Está aí para vocês a nota aqui referente ao Inter Shop, ao marketplace, dentro do super aplicativo do Banco Inter, onde vocês, clientes do banco, poderão fazer pedido em restaurantes, supermercados, através do Delivery Center. Onde o Delivery Center atua, provavelmente o Banco Inter vai atuar também, em parceria, logicamente. E aí, realmente, o Banco Inter acaba ficando como um banco digital completo e único, né? Pois é o único banco digital que tem um marketplace completo como esse. No Banco Inter você pode comprar passagens aéreas, você pode ganhar cashback, você pode comprar em qualquer loja, departamento, dentro do seu super aplicativo, no marketplace. Você pode comprar seguros, consórcios, fazer investimentos, ou seja, é um banco digital completo. É uma plataforma completa dentro do super aplicativo. Chegando essa ferramenta para o Brasil inteiro, com certeza o Inter vai navegar aí e vai poder nadar de braçada junto a essa tecnologia de pagamentos por Delivery, né? Então vamos esperar aí que realmente lance para o país todo e aí sim vamos poder navegar aí e ir fazendo um teste junto ao super aplicativo do Banco Inter Delivery, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje é para as cidades aí. Eu quero mandar um abraço para todos do Acre que está tendo esse problema, essa situação aí que vem passando. Eu quero deixar aqui meus sentimentos aí do canal para todos vocês aí também, viu? Eu quero mandar um abraço para a galera de Manaus também aí, ligados no nosso canal, dando aquela força aí para todos vocês aqui para o nosso canal, pelos nossos membros inscritos, mandando abraço a todos vocês aí pela força também, viu? Firme e forte que nós vamos chegar lá. E para todos vocês do Rio de Janeiro ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.